Seguindo-se da senha, já o imacia tomou. Travou os pés dos discípulos, este exemplo nos deixou. Aos pés de febre inclinou-se, ó Mestre, não por quem és. Não terás tarde comigo, se não lavar os teus pés. Não terás tarde comigo, se não lavar os teus pés. És o Senhor, Tu és o Mestre. Os meus pés não lavarás. O que hora faço?